E aí pessoal, vamos começar a mexer no Dodge, ver se esse motor de arranque ficou bom. O mecânico já está enxergando, botei a bateria para carregar, vamos ver como é que funciona isso hoje. E, finalmente, a Roberta do Rio é a maior greve. É, para fazer mais uma cadeira, um dos dois. Um dos dois. Um dos dois. Bom plano. E aí, tudo bem? É, tudo indo, cara. Tudo indo finalmente, podendo parar para poder te dar atenção. Porque eu fiquei com quase dois decimis por cá. Fora o embarque também. Então, são várias coisas que dificultaram a cadeira por cá. Vamos dar uma graça. Vamos, pelo menos, a desse macaco. Tira as coisas de baixo. Tira as coisas de baixo. Dada no chão, que é natural, que é muito legal. Exatamente. Aí, o que a gente faz? A gente dá a primeira vimiscada, ver como é que ele está reagindo. Depois, você vem aqui com um auxiliar repartido. É. É. Vamos ver se... Como é que ele viria, João? Posso? Pode. Pode. Pinhechampdoor que é igual a mulher não voulaisчar. Será que é a bateria? É. Espera aí. Deixa eu não fazer assim. Não. Deixa eu apertar aqui a gente. Por que se não tem nada a bateria e está� Electràfica? Não. Essa bateria aí ela não está constantemente carregada, aí eu deixei carregando e ela estava dando uma voltagem, mas as vezes ela cola e não espalha, não é nem por isso, mas ela deixa eu ver aqui, isso aí, eu não entendo, essa é uma porta, porque não é bateria, tá, porta, eu não entendo. Agora aqui, Léo, É, tem problema se eu botar o carro pra cá, é porque o ponto dele lá de esquina. Vou pegar ele lá. Posso? Quase. Vamos ao cigarro. Espera aí. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vamos dar uma estriada, vamos vai carregando ela. Olha o carro tá quente. Mas uma coisa, qualquer momento desse capturador tem a impressão que ele tá um pouco solto, ele deve fazer uma entrada de arco. É. Só que ele vaza. Ah, tá fechado os dois. Tá fechado né? Tá fechado. Então deixa eu tirar aqui a tampinha. Aí, aí vaza. Não tem jeito mesmo. Esse aqui depois tem que botar um pouquinho horrível aqui dentro. É. Bateriazinha zero bala. Bateria? Não. Bateria é velha cara. Então? Porra, mais dinheiro? Pra eu gastar? Isso aí é que trocada ou não? Mais aqui. Que custado né Leo? Posso tentar? Só um segundinho. Vamos aí. Vamos lá. Isso aqui é... Não é o Chevette né? É sedento. É. Parece que tá sem ignição mesmo cara. Tá. É melhor. Beleza? Vou olhar esse motor que eu nunca vi. Há muitos anos que eu não vejo um motor desse. É. Caralho. Muito grande né mano. A marcha aqui no volante ó. É. A marcha no volante. Rapidinho Leo, um segundinho. Caraca mano. Muito grande. Aí. Antigamente tinha lataria. Tinha lataria ontem mano. Agora tudo de plástico. Pior que é plástico mesmo. É? É. Tudo de ser plástico. Olha. Olha. Olha que diferença. Bom, vai tentar aí. Vamos ver se vai agora. Galerão. Agora é hora de tomar choque. Vamos ver se tá com ignição se é com problema de... Senteira. Senteira. Senteira alguma coisa né. Às vezes é um... Se é platinado pode tá... Esse carro é platinado? Sim, só. Ah. Então vou direto nele pô. Tá explicado pô. Tá explicado pô. Pensei que ele fosse já em ignição. Pô, esse cara é platinado. Pô, comprei a peça agora. Chegou a peça agora do meu carro. Se é um disco que nem eu. Chegou? Chegou? Chegou agora. Ah, chegou. Chegou. Só que ele veio no outro mecânico. Cara, rapaz, tem que ter vindo aqui antes. De repente você tem que trocar carcaça de conjunto de... Aham. Como é que é o nome do negócio? Esqueci agora. Tá. Tem isso. Tem que mostrar isso. Qual carro? É o Gol. Ah, tá. Se fosse esta é fácil. Tem que trocar. Tá, mas uma Gol é dois mil e dois mil e três. E já rodei cem e vinte oito mil. Vamos tentar? Vamos. Agora eu tenho que pegar se Deus quiser. Ainda tem que ver se ele fica um pouquinho pesado. Ele dá uma virada meio pesada e a gente sai que é da indivídução. Boa. Chegou outra chave que tem no segundo. Segundo. Chegou tanto barulhode e como Que quanta porch está a型? Beleza. Que tipo barulhode ele fez ele. Ele tem que tomar uma corte Agora é saber se é, por exemplo, é elétrico. Você não vai colocar mais aquilo aqui, carcaça, comprando o original? Não acontece a porra. Vou olhar por isso e ver se não vai o original. Não, 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 não. Pô, adeus, garoto. Pô, cara, se fosse ficar, isso aqui não dá pra se ficar não, né? Até dá, né, mas o trabalho que vai dar, pode. É. Por que você ia, cara? Eu vou atroxar ali os terminários da bobina, porque esse por acaso é muito bom. O Galaxy de quando ele fez isso a última vez? Ele só voltou a funcionar quando, sacou quando, quando deu um choque. Aham. Tem que entrar embaixo com o carro do povo. É, tem a carro, muita castelina de chivada nessa ratoeira aí. Vou ter chalhão de alegre, né? Né, Leandro? Agora foi eu, hein? Agora começou a passar aqui. Você não é aquele tubo que você mexeu ali, não? Não queria, né? É, é, é. Olha o seu anodinho, Leandro. Não é aquele tubo que você mexeu ali, não? Não é aquele tubo que você mexe ali. Não é aquele tubo que você mexeu ali. Tem que tomar os cilindros daqui ou você quer ir pra caírem? Droga, né? Droga. Droga, né? Droga. 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 Droga, né? Droga. 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 . 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 Não tem mal, não se preocupe não, eu tô com o galão ali dentro Qual é essa um quadro? Posso? Pode Ih, ué! Já vai, hein? Tá demorando pra cargar você pegar a gasolina nele, né? isha Ate! Ate! Tá demoração! Tá demoração! da volta vai carregar a bateria não vou não vou dar a volta essa hora não fabinho eu tô pensando uma coisa vou manobrar o carro eu vou manobrar o carro botar ele de frente e você levar bateria aí eu posso levar a carregar a carregar a carregar a carregar a carregar eu deixei lá uma horinha Atenção, a gente subiu. Volta para carregar de novo. Comprei uma bateria, dá uma grávida, grávida. Grávida, grávida. Vamos chamar ela pra gente. A grávida não está muito ruim não. Durou um ano e três meses, um ano e quatro meses. A gente tem muito duro, tem quatro a seis anos. Então, a idade da gente do... Mas já comprei aliado, mas dois anos também deu. Então, ontem aqui, tudo durou quatro anos. Está quase a sua bateria. Mais uma coisa é essa, né? Bateria. Botei um ouro agora. Deixa eu ver. O que ele vai comer? 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 Vamos tirar o cabo da chiqueta? Vamos. Vamos. A porrada que ele vai dar vai ser mais forte. Verdade. Não, isso aqui é trinta e seis amperes. Então, mas se esse cabo soltar e cortar, a porrada do Cintra é mais forte do que ele. A porrada do Cintra é mais forte do que ele. O que ele vai comer? O que ele vai comer? Bom, na verdade, ele ainda... Ainda é, né? Vai se desmanchando, né? Essa ponta do terminal é só agir e cortar o círculo. O telco traz tudo... É galho? 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 A CIDADE NOVA 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 Legenda Adriana Zanotto